Olá meus amigos, sou o professor Romildo Gabriel. Estou aqui de volta trazendo mais uma videoaula para você que acompanha o canal Matemática Sobmedida. Pedindo a você que se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e que compartilhe também essa videoaula com os seus amigos. Logaritmos. Trago dois exemplos que já se encontram aqui na lousa de logaritmo e iremos utilizar duas das propriedades dos logaritmos. Qual o log de 48 e o log de 0,081? O primeiro passo aqui é simplificar esse 48. Vamos decompor ele em fatores fritos. 48 por 2 dá 24, por 2 dá 12, 12 por 2 dá 6, Q por 2 dá 3 e agora 3 por 3 que dá 1. Eu tenho aqui o número 2 4 vezes se repetindo. Então fica 2 a 4 vezes esse 3 aqui. Reescrevendo esse log de 48 ele é a mesma coisa que o log de 2 a 4 vezes 3, certo? E agora vamos aplicar a propriedade da multiplicação. Esse 4 vai passar multiplicando o log de 2 mais o log de 3. 4 vezes. Quem é o log de 2? É 0,301 mais o log de 3 é 0,477, tá pessoal? Eu vou apagar aqui para que você não se atrapalhe, tá? Já está registrado aí. Portanto o log de 2 é 0,301 e o log de 3 vezes é 0,477, tá? São valores aproximados. Agora aqui, 4 vezes 0,301 dá exatamente 1,204 mais 0,477. Quando você somar aqui esses dois valores, 1,204 mais 0,477, você vai encontrar exatamente 1,681, tá? Esse é o nosso resultado, tá? Resultado do log de 48 é aproximadamente 1,681. Vamos calcular agora o log de 0,081, tá? Eu posso dizer que esse log é a mesma coisa que o log de 81 sobre 1.000, pessoal, ó, certo? Uma casa decimal, duas, três casas decimais, 81 sobre 1.000. Eu vou decompor em fatores primos, ó, o número 81 por 3 dá 27, por 3 dá 9, que por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. 81 é a mesma coisa que 3, né? Tá se repetindo 4 vezes, 3 a 4. Isso aqui, ó, vai ficar assim, ó, log 81 é 3 a 4 e aqui será dividido por 1.000. 1.000 em potências de base 10 é a mesma coisa que 10 elevados a 1, 2, 3, 3 casinhas aqui, ó, 10 elevados a terceira potência, tá? Então, agora, basta você utilizar a propriedade da razão ou divisão, como queira chamar, certo? Aqui vai ficar assim, ó, esse 4 vai passar multiplicando, tá? Multiplicando quem? O log de 3, tá? Log de 3. Subtraído, né? Aqui eu somo porque é a multiplicação e aqui eu subtraio, tá? Porque uma é o inverso da outra, é isso? A multiplicação é o inverso da divisão e a divisão é o inverso da multiplicação. Esse 3 vai passar multiplicando, né? O log de quem? O log de 10, tá, pessoal? Ó, log de 10. Agora, vamos multiplicar aqui a 4 vezes o log de 3, tá? Já sabemos que o log de 3 é 0,477, certo? Menos 3 vezes o log de 10. Quando você utilizar a sua calculadora, vai descobrir que o log de 10 é 1, tá, pessoal? E quanto que é 4 vezes 0,477? Dá 1,908. Aqui vai dar 1,908 menos esse 3 aqui. Quanto que é 1,908 menos 3? Eu vou fazer aqui, inclusive eu vou fazer o resultado final, tá? De uma outra cor, pra que não fique muito bagunçado. Então, aqui, quando você fizer a subtração aqui, vai encontrar exatamente, ó, menos 1,0, menos 1,092, tá? Portanto, esse é o log de 0,081. É aproximadamente menos 1,092. Essa foi mais uma videoaula com o professor Romilio Gabriel. Espero que você tenha entendido. Até uma próxima, se Deus quiser. Tchau.